Olá igreja, sejam bem-vindos, vamos juntos cantar ao nosso Deus, vamos lá Na escuridão, tua graça está, não há como se esconder Não vou negar, o teu amar, incansável pra me ter No limite em decepções, perdido em minhas emoções Mas teu amor me alcançou Eu me entrego, tô completo, quero a vida que tens pra mim O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti Eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti Teu coração, ao me atrair eu não posso resistir Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar Meu coração é teu Senhor Oh 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 Eu me entrego, tô completo, quero a vida que tens pra mim O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti Eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Ah lá lá, oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Oh lá lá, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou Um oásis nos espera Liberdade eu só tenho em ti Eu livre sou Ao me entregar eu livre sou Ao me entregar eu livre sou Ao me entregar eu livre sou Oh la la, oh la la Ao me entregar eu livre sou Oh la la, oh la la Ao me entregar eu livre sou Aleluia Porque a gente não canta juntos agora essa canção Como uma oração ao nosso Senhor Ao nosso Deus maravilhoso Vamos clamar pra Ele que Ele venha sobre nós Paz como um rio vem sobre mim Em águas profundas vem me emergir No abraço que cura me cobre em amor Paz como um rio vem sobre mim Majestade pertença a ti O teu nome adorarei Jesus tudo és pra mim Tudo que sou é Teu Tudo que sou é Teu Vamos clamar agora Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem sobre mim Oh vem Rompe dos céus e inunda-me aqui Enquanto louvamos Tua presença vem Espírito Santo Espírito Santo Adorarei Adorarei Jesus tudo és pra mim Tudo que sou é Teu Majestade pertença a Ti O teu nome adorarei Jesus tudo és pra mim Tudo que sou é Teu Vamos orar Abram-se os céus Abram-se os céus Abram-se os céus Vem nos encher Com Tua misericórdia Tua presença Tua presença Vem derramar Clamamos Santo Santo Abram-se os céus Vem nos encher Com Tua misericórdia Tua presença Vem derramar Clamamos Santo 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 Abram-se os céus Vem nos encher Com Tua misericórdia Tua presença Vem derramar Clamamos Santo Santo Oh 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 Uma vez O céu vai romper O céu vai romper O céu vai romper O céu vai romper Vamos lá, avivamento Avivamento Envia, Senhor Espírito Santo O tempo chegou Cobre esta terra Com Teu poder Como antes fizeste Faz mais uma vez Avivamento Envia, Senhor Espírito Santo O tempo chegou Cobre esta terra Com Teu poder Como antes fizeste Faz mais uma vez Faz mais uma vez Há um outro na fornária Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em Ti Sei que o poder que vence a morte É o poder que vive em mim Vejo Tua luz Sobre as trevas Todo o mal se rende a Ti Todo o mal se rende a Ti Ouço o rugir Lá do alto Tua presença está aqui Sinto o chão tremer Sobre os meus pés As muralhas As muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Verá outro na fornalha Cantando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Com ponto és pra mim Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Qual igreja que bom podemos estarmos juntos em adoração E nesse momento nós estaremos juntos também em oração E declarando o nome de Jesus Cristo Sobre todos os nossos pedidos de oração Durante a semana muitas pessoas enviaram seus pedidos de oração E eles estão crendo em Deus pela cura da depressão Cura da ansiedade Muitas pessoas que estão sofrendo de insônia Nós vamos crer juntos em oração Para que você possa ter uma boa noite de descanso Também temos pessoas crendo em Deus por sabedoria Nas decisões que precisam ser tomadas nos seus empregos E muitos outros pedidos de oração Na verdade nós temos milhares de pedidos de oração nesse momento Que é o seu pedido de oração aí na sua casa onde você está Eu quero convidar você nesse momento A orar junto comigo E declarar o nome de Jesus Sobre todas as situações Pai nós te agradecemos por esse momento Te agradecemos pelo nome de Jesus Cristo Que está acima de todo nome E nós declaramos Deus O nome de Jesus Cristo Para que haja a cura Pai Em nome de Jesus Que haja a cura do câncer A cura do Covid A cura para qualquer enfermidade Que as pessoas possam estar enfrentando Nós cremos Deus Que o Senhor é o Deus da provisão Que para aqueles que estão em necessidade E precisam de uma resposta de emprego O Senhor irá prover um emprego muito melhor Do que aquilo que eles imaginavam Pai nós te agradecemos Porque nesse momento A sua presença se torna real Nas nossas vidas E todos aqueles que estão sofrendo a dor Da perda de um ente querido Nós sabemos que a sua presença Pode trazer paz Conforto Renovar as nossas vidas Acalmar os nossos corações Senhor nós te louvamos E declaramos o nome de Jesus Cristo Sobre todas as situações Pois não há nome igual ao nome de Jesus Cristo Nós te louvamos de todo o nosso coração Jesus Não há nome igual ao nome de Jesus O que era o que é e pra sempre será Mesmo que não saiba o que virá Sei que tua verdade não falhará Eu sei sozinho não estarei Eu sei sozinho não estarei Haverá outro na fornalha Andando junto a mim Haverá outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Qual ponto és pra mim Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Me alegrarei em meio às lutas Pois sei que estarás ali Olá igreja que momento especial Nós temos juntos aqui Adorando a Deus Passando esse tempo Essa reunião vai ser incrível Pedro Incrível Cheio de expectativa Pelo que Deus vai fazer Então sejam todos muito bem vindos E se você é novo em seu ambiente A gente espera que você sinta-se em casa Provavelmente você está na sua casa Mas que você sinta a vontade Que realmente você venha entender Que você está conectado Numa família de fé E nós estamos muito felizes Que você está conosco nesse dia Sim, é um ambiente muito positivo Pedro Um ambiente onde as pessoas Podem ser encorajadas A gente pode celebrar Aquilo que está acontecendo Na vida das pessoas Em todas as nossas reuniões Nós tiramos um momentinho Para celebrar Aquilo que Deus tem feito Na vida das pessoas Elas entram lá no nosso website Para compartilhar Aquilo que Deus tem feito Então, vou ler aqui Alguns motivos de gratidão Nós temos aqui uma pessoa Agradecendo a Deus Pelo fortalecimento da sua fé A fé dela está mais forte Pode conquistar Mas seguir avançando Tem uma pessoa aqui Agradecendo a Deus Pela oportunidade De comprar um carro novo Parabéns Muito bem A gente celebra com você Comprou um carro novo Tem aqui uma pessoa Agradecendo a Deus Pelo relacionamento Com o seu irmão Que melhorou muito Após o pedido de oração Na semana passada E temos diversas pessoas Agradecendo a Deus Por um novo emprego Pessoas agradecendo a Deus Por um ente familiar Que saiu da UTI Agora está em casa E eu espero que você Possa estar aí Conectado com a gente Nesse momento A gente celebra Aquilo que Deus está fazendo Na sua vida É incrível ver O que a gente tem podido fazer Juntos com uma igreja Através do CityCare Literalmente A gente tem impactado Milhares de pessoas Dentre elas famílias E a gente teve o privilégio Na semana passada De ver uma família De Buenos Aires Que tem sido apoiada Pela nossa igreja E hoje a gente vai ver Uma história de uma família Da nossa igreja Aqui em São Paulo Então vamos todos conferir Esse vídeo Olá Meu nome é Célia Eu tenho dois filhos Sendo que um deles É especial autista Bom Quando toda essa pandemia Começou Logo em seguida Eu fiquei desempregada E não estava recebendo Também o benefício Do meu filho No qual eu estava bloqueado Veio a preocupação De como que está as dívidas E principalmente A alimentação Para os meus filhos Não deixar faltar Foi quando a equipe CityCare Veio até a minha casa Todos eles com o coração Cheio de amor Trouxeram cestas básicas Para mim Pro decorrentes meses Contendo alimentos perecíveis Kit de higiene Kit de limpeza E isso tem nos ajudado muito Eu quero agradecer em primeiro lugar A Deus Que a equipe CityCare Obrigada por esse coração lindo Que vocês têm Família Hilsson Deus abençoe a todos Que linda essa história Que lindo ver Célia Como a nossa igreja Tem podido apoiar vocês Como família A verdade é que nós amamos vocês Amamos essa família A gente sabe que Tanto o Gustavo Quanto a Camille Estão super envolvidos também Na nossa igreja É verdade Que a gente sabe Que Deus está no controle Da vida de vocês Que Deus tem sim o melhor Para a vida de vocês Está por vir E pensando nisso A gente Nesse momento Vai entrar no nosso momento De contribuição A verdade é que Jesus falou que Ele estaria construindo A igreja dele E ele nos convida Para participar disso E hoje A gente vai poder Ter essa oportunidade De ser fiel Com o nosso dízimo Com a nossa oferta Realmente crendo Que do outro lado Da oferta do dízimo Sim são pessoas Sendo impactadas Gostaria que a gente Olhasse esse vídeo Explicando como A gente pode contribuir Nesse período Contribuir online É prático e seguro Veja como é fácil Acesse rio.sol Barra igreja online E vá até a seção Que mostra as maneiras De contribuir Você pode contribuir Através de transferência Bancária Ou através do aplicativo Riosongive Obrigado por investir Na vida de outros Muito bom Eu gostaria de agora Eu quero te convidar A fazer uma oração Entregando nossos dízimos E as nossas ofertas A Deus Pai obrigado pelo privilégio Que é poder Contribuir Senhor Colocar a ti Em primeiro lugar Na área das finanças Deus que tu venha usar Senhor Dessa contribuição Para impactar vidas Que tu venha ser Abençoar a vida De cada um Que hoje tem contribuído Cada pessoa hoje Que está aqui conectada Senhor Faz o teu querer Nas nossas vidas Que o teu reino Venha através de nós É a nossa oração No nome de Jesus E todos juntos Dizemos Amém 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 E algo muito legal Que está para acontecer Nessa quarta-feira Pedro Muitas pessoas já sabem Porque elas já fizeram parte Do nosso College Noturno Mas nós estamos dando início Ao nosso College Noturno online Então 15 de Julho Nós nos encontraremos Ali são sete quartas-feiras Todas as pessoas que são da nossa igreja Se você faz parte da nossa igreja Está conectado conosco E gostaria de fazer esse curso Você pode entrar lá No nosso website Você vai ver mais informações Aqui na tela E a gente vai ajudar você Com aquilo que é necessário Para que você possa continuar Crescendo Avançando Amadurecendo na sua fé Em tudo aquilo que Deus tem para você Fantástico Eu acho incrível Porque além da gente poder ter A aula A gente também tem um momento Para falar com os alunos Às vezes tirar dúvidas Conversar E é um momento que a gente Se aprofunda também E pode Enfim né Discutir coisas E poder aprender junto Crescer realmente na nossa fé É fantástico E é o incrível Que está para acontecer É que na sexta-feira Do dia 24 Daqui duas semanas A gente tem a Sisterhood E que é onde As mulheres da nossa igreja Se conectam Pode escutar uma palavra Também que vai vir Da nossa pastora líder Lucy Mendes A gente tem essa certeza Que vai ser marcante Vai ser realmente impactante Então você mulher Coloque na sua agenda Você homem Convide as mulheres Que você conhece Para estar conectado Que você pode ter essa certeza Que todas serão muito abençoadas E vai ser um tempo incrível Exatamente Espero que você já tenha tido a oportunidade De entrar no seu calendário Reservar as datas Estar tudo preparado Para aquilo que está por vir Para que você não perca nada Mas nesse momento Nós vamos para a mensagem de hoje Nós temos o nosso pastor líder Cris Mendes E eu amo, Pedro Que nós temos essa oportunidade agora Com a igreja online De estar nos conectando mais vezes Com os nossos pastores líderes Cris e Lucy Então o Cris estará trazendo Uma mensagem agora à tarde Vamos aproveitar o máximo Porque Deus vai falar das nossas vidas Vai nos abençoar Então vamos ficar atentos Para esse momento Vamos nos ligar então Para essa mensagem especial Vamos lá Como sempre É bom poder conectar Neste momento Com nossa família Em São Paulo E estar continentalmente conectados Para receber A Palavra de Deus Quero que vayamos junto Ao livro de Mateo O Evangelho de Mateo Capítulo 25 Vamos ler Uma parábola Bem conhecida É de mis parábolas favoritas Em las Escrituras Versículos 14 Al 30 E assim nos diz A Palavra do Senhor O reino dos cielos É como um homem Que yendose lejos Llamou a seus siervos E entregou Sus bienes A um deu cinco talentos Outra traducção Dizem cinco mil monedas A outro dois E a outro um A cada um Conforme a sua capacidade E depois E foi longe O que recebeu cinco talentos Foi e negociou com eles E ganou outros cinco talentos E ganou outros cinco talentos Asimismo O que recebeu dois Ganou também outros dois Mas o que recebeu um Um E escondiu O dinheiro De seu Senhor Depois de muito tempo Regresou o Senhor De aqueles siervos E arreglou Cuentas Com eles Se acercou O que havia recebido cinco talentos E trajo outros cinco mais Diciéndole Senhor Cinco talentos Me entregaste Aqui tienes He ganado outros cinco talentos Sobre eles Su Senhor Le dijo Bien Buen siervo E fiel Sobre pouco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Senhor Se acercou também El que havia recebido Dos talentos E dijo Senhor Dos talentos Me entregaste Aqui tienes He ganado outros Dos talentos Sobre eles Su Senhor Le dijo Bien Buen siervo E fiel Sobre pouco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré En el gozo De tu Senhor Versículo 24 Pero acercándose Tambien El que havia recebido Un talento Dijo Señor Te conocía Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual Tuve Miedo Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aqui tienes Lo que es tuyo Respondiendo Su Señor Le dijo Siervo Malo Y negligente Sabias Que es ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Deberías Haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle pues El talento Y darlo Al que tiene Diez talentos Porque el que tiene Le será dado Y tendrá más Y el que no tiene Aun lo que tiene Le será quitado Y al ciervo Inútil Echadlo En las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Señor como siempre Te doy gracias Por el honor Que tengo De compartir Tu palabra Y pido que puedas Hablar a nuestros corazones Que puedas desafiar Nuestra manera De pensar Y nuestra manera De ver Este pasaje Señor te doy gracias Por lo que estás Por lograr Anima nuestra fe Y levántanos A otro nivel En el nombre De Jesús Amén A los tres meses Después de que El pastor Brian Me pidió formar parte Del staff De nuestra iglesia En Sydney Australia Como pastor Se me entregó La responsabilidad De liderar Nuestra reunión mensual De sanidad Un jueves al mes Teníamos Una reunión Donde oramos Específicamente Para los enfermos Aquellos que venían A participar En la reunión Predicaba un mensaje De 20 25 minutos Acerca de la fe O el poder sanador De Dios Y después Abríamos un espacio Para poder Imponer las manos Sobre los enfermos Que llegaban A esa reunión A mi me encantaban Esas reuniones De sanidad Literalmente Cuando se me pidió Tomar la responsabilidad Por el liderazgo De esta reunión Estaba tan emocionado El primer jueves Que a mi me tocaba Liderar esa reunión Yo sabía El trasfondo De la reunión Sabía la historia Como iba A esa reunión Mensualmente Y yo siempre pensé Tiene que llegar Más gente Esta reunión Tiene que estar Completamente repleta De personas Y entonces Antes de llegar A mi primer jueves Liderando esa reunión Tomé como 10 días Literalmente Personalmente Llamando A todas las personas Que habían anotado Sus peticiones De oración Los fines de semana Y pedían Por sanidad Y yo tomé Mi tiempo Día tras día Por unos 10 días Y llamé a cada persona Que anotó su petición Por sanidad Personalmente Y los invité A la reunión De sanidad No solamente eso Fui al Instituto Bíblico Y le exigí Al Instituto Bíblico Que los alumnos Que estudiaban Un curso Que es curso De fe Le dije Que tiene que ser Obligatorio Que esos alumnos Asisten A por lo menos Dos reuniones De sanidad Durante El término De esa clase Para que puedan cumplir Los requisitos De esa clase Y el Instituto Bíblico Dijo Eso es una muy buena idea Y dije Bueno La primera asistencia Tiene que ser La próxima reunión De sanidad Cuando llegó Ese primer jueves Que a mí me tocó Liderar Esa reunión De sanidad La asistencia Cuadruplicó Fue impresionante Quedó gente De pie Literalmente Había personas Por todas partes El número Que llegamos A tener En asistencia Fue la primera vez Que se vio Ese número En asistencia Y me acuerdo Que el pastor Brian Llamó a mi supervisor El día después Preguntando Qué pasó Con la reunión De sanidad Y se le explicó Le dimos El liderazgo A Cris Hizo esto Hizo lo otro Y se vio los resultados Porque yo entendí Bien temprano En mi liderazgo Que si a mí Se me da algo Yo tengo que ser Productivo Con lo que he recibido Tengo que llevar Lo que he recibido A otro nivel Porque se tiene que ver Los resultados De progreso De crecimiento En cualquier cosa Que se me dio Para liderar Creo que es un modelo Bíblico Las cosas Cuando trabajas fuerte Cuando sos innovador Cuando haces cosas Que antes no se hacían Se tienen que ver Los resultados Cuando nos mudamos A este continente Llegamos acá con Lucy Con la meta En nuestro corazón Lo hemos dicho En varias ocasiones De en diez años Diez iglesias Brian y Bobby Nos enviaron Con dos ciudades Para comenzar Pero llegamos Con una visión En nuestro corazón De diez en diez ¿Por qué? Porque queremos multiplicar Lo que hemos recibido Queremos ser productivos Con el llamado Que Dios nos ha dado Y es por eso Que he titulado Este mensaje Una vida productiva Es lo que vemos En la parábola De los talentos O las monedas de oro Dependiendo Que versión Estás usando Esta parábola Es la tercera De la serie Que Jesús está enseñando En estos capítulos De Mateo Pero esta parábola Tiene su enfoque En la responsabilidad Comercial O financiera De los tres siervos Los tres esclavos Cuando el amo No está presente Lo que vemos En esta parábola Es que a cada uno De los siervos Se les confía Una cantidad grande De dinero Pero el amo Y esto es lo que A mí me encanta De esta historia Y es una gran lección De liderazgo Para mí El amo No le da Ningunas instrucciones Acerca de lo que Ellos tienen que hacer Con el dinero Que recibieron Sino que Él los empodera Él pone algo En sus manos Se va de viaje Y no le da Ninguna instrucción En esta parábola Vemos una vez más Como en las parábolas Previas Que hay una clara División Entre lo bueno Y lo malo Entre el éxito Y el fracaso Pero Tenemos que entender Que el fracaso En esta historia No consiste En la pérdida De dinero Del tercer siervo Sino que el fracaso Se ve Que el tercer siervo Devolvió Lo que recibió Sin incremento Sin productividad Jesús usa esta parábola Para desafiarnos Y para hacernos Entender la importancia De tomar al máximo Y aprovechar Cada oportunidad Dada Hacia nosotros Yo amo Esta parábola Desafía Mi liderazgo Desafía Mi fe Desafía Mi manera De administrar Lo que Dios Nos ha entregado Desafía Mi manera De ver El futuro Es una parábola Desafiante Inspiradora Y retadora Y como siempre Desde esta historia Te quiero compartir Tres pensamientos Para que los puedas Meditar Para que los puedas Aplicar A tu vida Y puedas entender De que somos Llamados A vivir Una vida Productiva Aún en medio De una pandemia Porque Dios No está limitado Por esta situación Que hoy todos Estamos enfrentando El primer pensamiento Es este Tus manos No están vacías Tus manos No están Vacías En el versículo 14 La palabra dice Al comienzo De esta parábola El reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes Puso lo que era De él En las manos De otros Estos siervos Físicamente Recibieron Algo En sus manos Cada uno De ellos Recibió Algo De su amo Él puso Literalmente Lo que era De él Lo que era Valioso Para él En sus manos Quizá te estás Preguntando Lo que ellos Recibieron Cinco talentos O cinco mil Monedas De oro Dos talentos O dos mil Monedas De oro Un talento O mil Monedas Quizá estás Pensando Pero lo que Ellos recibieron No tiene Nada que ver Conmigo No tiene Nada que ver Con lo que Yo quizás Hoy encuentro En mis manos Pero debemos Entender que En la aplicación De esta parábola A nuestras vidas Es apropiada Ver los talentos Como recursos Nuestro tiempo Nuestras habilidades Nuestras oportunidades Nuestro dinero Nuestro trabajo Los sueños Que recibimos De Dios Para nuestras vidas Todos hemos Recibido Algo En esta vida De parte De Dios Tus manos Mi amigo No están vacías Pero muchas veces Pensamos Que nuestras manos Están vacías ¿Por qué? Porque menospreciamos Lo que tenemos En nuestras manos O muchas veces Pensamos Que están vacías Porque No tenemos Ojos para ver Lo que Dios Nos ha dado En Éxodo Capítulo 14 Es una historia Fascinante Donde Moisés Ha liberado El pueblo De Dios De Egipto Están en el desierto Rumbo al lugar Que Dios Había preparado Para ellos De repente Se encuentra Con el mar rojo Detrás de ellos Están viniendo Los egipcios Porque el faraón Se arrepintió De soltar El pueblo De Dios No podían Avanzar No podían Retroceder ¿Alguna vez Te sentiste así? Te sentiste Estancado No podés Avanzar Porque no ves Más allá Que lo que tenés Enfrente de vos No podés Retroceder Porque sabes Que eso ya No es bueno No podés Volver atrás Si te sentís Hasta estancado No sabes Lo que hacer Moisés Le empieza A clamar A Dios Se empieza A quejar Delante De Dios Y prácticamente En Éxodo 14 Dios le dice ¿Por qué me estás Clamando a mí? ¿Qué es lo que Tenés en tu mano? Y Moisés Mira su vara La vara Que hizo Las diez señales En Egipto La vara Que Dios Usó Para liberar Al pueblo Desde la esclavitud Y le dice Dios ¿Qué tenés En tu mano? Levanta Lo que tenés En tu mano Y en medio De una situación Como hoy Estamos viviendo No son tiempos De retroceder No son tiempos De tener Una visión Limitada Donde pensamos Que no podemos Avanzar Tenemos que Utilizar Más que nunca Lo que tenemos En nuestra mano Porque es lo único Que Dios Pide de nosotros Muchas veces Menospreciamos Lo que tenemos En nuestras manos No solamente Porque no No nos damos Cuenta Lo que tenemos No solamente Porque pensamos Que no vale Tanto lo que Tenemos en la mano Sino que Menospreciamos Lo que tenemos En la mano Porque deseamos Lo que otros Tienen en sus manos En el versículo 15 De esta parábola Es fascinante Dice que A uno dio Cinco talentos A otros A otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue lejos Quizá en este momento Te sentí como El que recibió Un talento Y decías Los cinco talentos Que alguien Que vos conoces Tiene en sus manos O quizá Hoy Te sentís como Si tenés Cinco talentos Y no te cae Bien tanta responsabilidad Y querés Tener un talento Porque esa persona Ya no tiene Tanta responsabilidad Muchas veces Menospreciamos Lo que tenemos En nuestras manos Porque deseamos Lo que otros Tienen F.D. Brunner Un teólogo De los Estados Unidos Que ha escrito Un montón De comentarios Acerca de los Cuatro evangelios Él dice De este pasaje En el reino De Cristo No todos Somos creados Iguales Tampoco Estamos todos Diseñados Para alcanzar Los mismos niveles Pero todos Estamos bajo La misma Expectativa De hacer Lo mejor Con lo que Dios Nos ha dado Y ser Administradores Fieles Tus manos No están Vacías No podemos Enfocarnos En lo que hay En las manos De otros No podemos Menospreciar Lo que tenemos En nuestras manos El teólogo Clark Dijo El talento Que cada Hombre Tiene Es el mejor Para su propia Posición Es el orgullo Y la locura Quien lo guía A desear Y envidiar La gracia Y talentos De otro Cinco talentos Sería demasiado Para algunos hombres Un talento Podría ser Muy poco Para otros Mi amigo Tenemos que utilizar Lo que tenemos En nuestra mano Si vamos a vivir Una vida Productiva Hay más En tus manos De lo que te das cuenta Y en este tiempo De pandemia En este tiempo De tantas Limitaciones Tenemos que ser Responsables De utilizar Lo que tenemos En nuestras manos Para la extensión Del reino La edificación De la iglesia Y para vivir Una vida Productiva En segundo lugar No solamente Tienes algo En tu mano Y tus manos No están vacías En segundo lugar Te quiero decir No escondas Lo que recibiste No escondas Lo que recibiste En el versículo 24 y 25 El tercer siervo El tercer servidor Que no hizo nada Con lo que Él recibió La palabra dice Pero acercándose También el que había Recibido un talento Dijo Señor Señor Te conocía Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo El tercer siervo Confiesa Que le tiene miedo A su amo Porque él piensa Que el amo No habría tolerado La pérdida Del dinero Por esta razón Él esconde Su talento Él entierra Su talento Pero ¿Cuál era su problema? Su problema Era que Él pensaba Que su amo Era un hombre Duro Estricto Y cruel Es muy interesante Notar Que los otros Dos siervos No veían A su amo Como el tercer siervo Lo veía Es por eso Que ellos Hicieron algo Con lo que recibieron Pero por una Perspectiva errónea Él enterró Lo que recibió Es súper interesante Porque la manera En que El tercer siervo Vía a su amo Es claramente Como muchas Religiones Antiguas Veían A sus dioses Y desafortunadamente También es como Muchos cristianos Hoy Ven a nuestro Dios Lo ven de una Manera incorrecta Y por temor A un Dios Que piensan Que es de ira A un Dios Que piensa Que constantemente Nos quiere castigar No hacemos nada Con lo que tenemos En la mano Y es más No solamente Nos quedamos Estancados Sino que Enterramos Lo que hemos Recibido De parte De Dios Y en lugar De vivir Una vida Productiva Vivimos una vida Estancada Que no desarrolla El potencial Que Dios Ha depositado En cada uno De nosotros Que estás Enterrando En tu vida Que has Escondido En tu vida Quizás Es una habilidad De tocar Un instrumento Y quizás Porque no recibiste Oportunidades Que pensaste Que te merecías Ya no tocas Más ese Instrumento Quizás Es la habilidad De poder Hablar bien Y animar A otros Y porque otros Te desanimaron A vos O hablaron Mal de vos Escondes Tu talento Y con La personalidad Que tenés En lugar De animar A otros Te quedas Perdón Callado Sin entender Que tus palabras Pueden levantar A otros Y marcar Una diferencia No sé Quizás Tenés La habilidad De hacer Dinero De multiplicar Dinero Pero intentaste Y fracasaste Te caíste Y en lugar De levantarte Una vez más Enterrás La habilidad Y el conocimiento Que Dios Te ha dado Para que puedas Salir Adelante El problema Mi amigo Del tercer siervo Fue que Él quiso Mantener Su talento A salvo Y lo escondió Decidió No tomar Un riesgo Como los otros Pero el problema Con eso Es que tomar Riesgo Está en el corazón Del discipulado El tercer siervo Le tenía miedo Al fracaso Pero escuchenme Bien El fracaso En el reino De Dios No es Intentar Y fallar El fracaso En el reino De Dios Es no hacer Absolutamente Nada Con lo que Dios nos ha Dado El tercer Siervo No fue Dishonesto No hizo Algo Para engañar A otro No pensó No trabajó Ni siquiera Lo intentó Y encima Al ser Confrontado Por su amo Lo único Que le ofreció Fueron Excusas Esta parábola Nos explica Que Dios Tiene Grandes Expectativas De nosotros Y el darle Excusas Por la falta De productividad De nuestras vidas No es suficiente Mi amigo Una vez más Te quiero preguntar Que estás enterrando Que has escondido Primera de Pedro Capítulo 4 Versículos 10 Al 11 Dice Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Si alguno Habla Hable conforme A las palabras De Dios Si alguno Ministra Ministre conforme Al poder Que Dios Da Para que en todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo A quien pertenecen La gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Mi amigo Tus manos No están vacías No escondas Lo que has Recibido Y en tercer lugar Te quiero decir El día de hoy La productividad Trae recompensa En el versículo 21 Y el versículo 23 De Mateo 25 La palabra Nos dice Su señor Le dijo Al siervo Que le multiplicó Los 5 a 10 Y los 2 a 4 Su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu señor El versículo 23 Son prácticamente Las mismas Palabras El amo Los reconoce Por su buen Por ser Buen siervo Y fiel Y esas son Las características Que él busca Que él buscaba En ellos Y son las características Que Dios busca En nosotros El día Que yo anhelo Que llegue Es el día Cuando estoy Cara a cara Con mi Dios Y las palabras Que anhelo Escuchar Que Dios Me mire Y me dice Has hecho Muy bien Buen siervo Y fiel Con lo que te entregué La recompensa Para estos Dos siervos Es representada Con las mismas Palabras El amo Les dio Una cantidad Diferente A los dos Pero ambos Han logrado La misma meta Que fue Duplicar Lo que recibieron Algo interesante Que vemos aquí Es que el amo No los recompensa Escúchenme bien Dándoles Su libertad Eran siervos Eran esclavos En esta casa Y la recompensa No fue Su libertad Del servicio O quitándoles Sus responsabilidades Sino que su recompensa Fue Dándole más Responsabilidades ¿Por qué? Porque Dios Nos está pintando La imagen Que Él siempre Tiene mucho más Para nosotros Si podemos Vivir vidas Productivas Con lo que tenemos En la mano Y no escondemos Lo que hemos recibido Y cuando somos Fieles A lo que hemos Recibido Y lo hacemos Trabajar En nuestras vidas La productividad Trae recompensa Y esa recompensa Nos lleva A más Recuerden que Para nosotros El año 2020 Es un año De recompensa Y ninguna pandemia Puede anular La palabra De Dios Y lo que Él le declaró Sobre nuestra iglesia A nivel continental Dios nos está Pintando la imagen Que si somos Fieles En lo poco Él puede Confiar En nosotros Y darnos Mucho más Cuando somos Productivos Con lo que Nos ha sido Dado Aún siendo Poco Dios deposita Su confianza En nosotros Y nos lleva A otro nivel Dios Ha dado Talentos A cada uno De nosotros Algunos Más Que a otros Dependiendo De su capacidad Y lo que Cada individuo Puede cargar Mi amigo Tus manos No están vacías No podés Esconder Lo que Has recibido Estos tiempos No son tiempos Para escondernos Estos tiempos No son tiempos Para quedarnos Estancados Detrás De nuestras Excusas Son tiempos Para que Los hijos De Dios Brillen Y salgan Adelante Dando Testimonio De la Fidelidad Y el favor De Dios Que obra En nuestras Vidas Y que obra A nuestro Favor Y yo Declaro Sobre nuestra Iglesia Continental Que viviremos Que viviremos No son No son del Perdido Juntos Por quê? Porque não há nada nem ninguém que pode detener o reino de Deus. E Deus conhece a tua condição e, mesmo em meio de tua condição, Deus quer que vivas uma vida produtiva. Echemos a um lado as excusas. Vivamos sem excusas, mas vivamos completamente comprometidos a desenvolver o plano, o propósito e o potencial que Deus colocou em nós, vivendo vidas produtivas. Assim que, Padre, eu oro hoje por nossa iglesia a nível continental e por cada persona conectada a este momento. Que podamos continuamente utilizar de la maneira correcta o que temos em la mão. Que não vivamos escondendo o que temos recebido porque te vemos de maneira incorrecta ou porque nos escondemos detrás de nossas excusas dizendo, eu não posso, não sou capaz, não sabia, não entendia, não tenho nada. Senhor, ajúdanos a entrar a la recompensa que a productividade trae a nossas vidas. Senhor, que podamos seguir empreendendo e multiplicando o que has puesto em nossas mãos. E te dou graças por isso em nome de Jesus. Amém. E antes de concluir esta reunião, me encantaria orar por aqueles de vocês que quizá estão conectados com nós por primeira vez. Quizá um amigo, um ser querido, um companheiro de teu trabalho te envió o link a esta reunião. E o bom é que te quedaste conectado até este momento. Bem feito. Tens que saber que Jesus te ama. não somente te ama, mas que também tem um plano e um propósito para a tua vida. Ele tem um futuro brilhante preparado para você. Não importa quem é onde você ou onde você está ou o que você fez. Deus não faz excepção de pessoas. Ele te ama tal como você. Mas as boas notícias são estas. Ele te ama demasiado para deixarte assim. Tens um melhor amanhã preparado para você. Aún em meio das dificuldades que vivimos, o caminhar com Deus, não te faz exento de as dificuldades. O caminhar com Deus te dá forças internas para seguir peleando, para seguir avançando, te dá algo extra em teu interior e Ele quer caminar com você em uma relação com você. Por quê? Porque não é um Deus religioso, é um Deus relacional. Por quê? Porque é um Deus de amor e te ama. Então, hoje, não importa quem você, não importa os errores de teu passado, o que a Bíblia chama pecado, os pecados ou talvez estás conectado a este momento e em algum momento de teu passado le dijiste que sí a Jesus, pero sabes muy bien que desde ese entonces te apartaste, le diste tu espalda a Ele como o hijo pródigo en as escrituras, abandonaste abandonaste los braços del Padre y sabes que hoy tenés que volver a Ele, que no te queda otra opción, intentaste vivir a solas, pero sabes que no podés y querés reposicionarte delante de Ele, vamos, también te quiero incluir en esta oración, así que si le tenés que decir que sí por primera vez, invitarlo a entrar a tu vida o si tenés que reposicionarte delante de Ele porque te apartaste, quiero que digas estas palabras después de mí y por favor si alguien te rodea, un ser querido, un amigo, lo que sea, aquellos que están ahí con vos, les voy a pedir que digan estas palabras con vos apoyándote en esta decisión, oremos diciendo estas palabras en voz alta juntos, Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén que palabra increíble que privilégio poder escutar do nosso pastor líder Cris Mendes obrigado Cris por esta mensagem e se você tomou a decisão de aceitar a Jesús pela primeira vez ou voltar a um relacionamento com Deus a gente quer te dar um parabéns realmente a gente celebra com você e algo incrível que a gente tem é o Eu Decidi é um programa onde a gente tem três encontros durante a semana através da plataforma Zoom que a gente como pastores pode conectar com você que tomou essa decisão e poder te levar falar um pouquinho dessa nova jornada que você está iniciando ou talvez você que está voltando um relacionamento com Deus poder se aprofundar também na sua fé vai ser realmente uma expectativa enorme ter você com a gente durante a semana sim é realmente muito especial a gente poder fazer essa jornada juntos e ficar ligado para tudo aquilo que está acontecendo na vida da nossa igreja domingo que vem Pedro nós temos cinco reuniões como nós sempre temos mas o detalhe é que nessas cinco reuniões são cinco mensagens diferentes cinco mensagens para quem gosta de estar conectado o dia todo você vai ter cinco mensagens diferentes vai ser maravilhoso poxa não dá para perder nada né vamos aproveitar bastante domingo que vem cinco mensagens diferentes e agora a gente tem uma grande oportunidade de nos conectarmos ao vivo lá no nosso after através do nosso instagram então vamos lá todo mundo no instagram ao vivo para essa interação e que essa semana possa ser uma semana abençoada para você Deus te abençoe e nos vemos online eis-me aqui de ti preciso me renderei eu sou teu e eternamente te adorarei eis-me aqui de ti preciso me renderei eu sou teu e eternamente te adorarei estava em pedaços e mesmo assim me amou sua graça só me abraçou meu pecado apagou estou curado estou curado e perdoado sou sua graça me abraçou sobre a morte e triunfo e na graça estou na graça estou na graça estou na graça estou a graça a graça a graça a graça Legenda por Sônia Ruberti